E aí Isso é um refluxo, faz reflexo Tipo, a luz ali debaixo não dá pra ver direito a altura do refluxo Certo Tipo, a luz aqui é um refluxo A luz aqui é um refluxo Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.